Olha, desde o comecinho do jornal, nós estamos mostrando os protestos contra as reformas do governo Temer. Uma delas, que gera bastante polêmica, é a reforma trabalhista, que altera pontos importantes da CLT. A gente acompanha agora uma reportagem que mostra as medidas que precisam ser aprovadas pelo Senado e que tem dividido bastante as opiniões. Os votos foram suficientes para aprovar o texto na Câmara. Mas do lado de fora do Congresso, difícil encontrar concordância entre trabalhadores, patrões e justiça do trabalho. Veja alguns exemplos. A negociação entre patrões e empregados vai prevalecer sobre a lei trabalhista. Nós não estamos contra o negociado sobre esse lado. O que nós queremos é que o sindicato tenha poder dentro da fábrica, tenha poder financeiro e tenha poder de mobilização. A reforma trabalhista permite o chamado trabalho intermitente, que remunera só as horas trabalhadas. Beneficia principalmente empresas que têm atividades em horários de pico. Este restaurante dividia a carga horária dos funcionários para que trabalhassem no almoço e no jantar. Mas a justiça mandou indenizar os empregados. Considerou que eles faziam hora extra. Com a reforma, essa divisão passa a ser legal. Mas a gerente acredita que não conseguirá contratar dessa forma. As pessoas que moram muito longe daqui, da minha região, elas vão ficar na rua, não conseguem um tempo chegar em casa, descansar e voltar. Outra mudança. Jornada de até 12 horas por 36 de descanso. Na prática, trabalha-se dia sim, dia não. É muito ruim. A jornada de 12 para o 36 afasta ainda mais o trabalhador da sua vida particular e de sua família. A federação do comércio é a favor. É perfeito. Só que acontece o seguinte. A estrutura da sociedade custa e a poupança é construída a partir do trabalho. A maior parte dos acidentes do trabalho acontecem no final das jornadas e depois de jornadas longas. Sacrifícios são feitos. O empreendedor trabalha mais do que o empregado. Mas ganha mais. Mas ele teve a coragem de ousar. A reforma altera 100 pontos da Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT. Entidades patronais defendem que isso não vai gerar perda de direitos, mas modernização nas relações de trabalho. Há controvérsias. É uma reforma que é feita para os empresários, atende interesse de grandes grupos econômicos e ela foi direcionada especialmente para retirar dos trabalhadores os seus eixos principais de garantias e tutelas. O que nós precisamos é criar uma relação de confiança e de segurança para quem investe. Isso gera emprego. Quando você tem confiança que as coisas possam fluir bem, você vai empregar, você vai contratar, você vai investir. É um assunto muito, muito polêmico mesmo. Não sei se você sabe como os nossos deputados que representam a região votaram. Se você não sabe, vou mostrar para você aqui agora no nosso telão. Olha só, a reforma trabalhista aprovada pelos deputados federais, representantes de Rio Preto, deputado Fausto Pinato, do PP, votou sim pela reforma trabalhista. Na sequência, a gente tem o próximo deputado Simval Malheiros, do PTN. Foi o único deputado da região que votou o contrário a essa reforma. Ele votou não. Agora os representantes do Oeste do Estado, deputado Isaac Silva, do PSDB, que está apoiando essa reforma trabalhista, obviamente votou com o partido e votou sim. E na sequência, a gente tem o deputado Evandro Gussi, do PV, que também votou a favor da reforma trabalhista. Então, a gente está mostrando para você esses impactos aí, mostrando esses reflexos que tem. A sociedade está dividida, os trabalhadores, por um lado, reclamam e estão preocupados com o que pode acontecer. Por outro, os empresários sabem que vão conseguir aí ter mais flexibilidade, o que gera bastante polêmica. Até que ponto essa flexibilidade é boa para quem trabalha? Como a desembargadora falou, essa é uma reforma que está sendo feita, pensada por grupos econômicos grandes que pensam realmente no resultado, no lucro. E o trabalhador é quem vai pagar o pato, possivelmente vai pagar a conta de toda essa história.